Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felícia, felícia, fenômeno chega A galera começou a cantar E passou a lida, mais linda Quando eu Hartz, eu me impecantei a falar Felícia 정말, nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, 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 assim você mata Tava tu na balada, a galera começou a dançar Me faltou a menina mais linda, com a personagem que comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata, ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata, ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata, ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felícia, 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 fel